Oh Maria conseguida sem peção Logai por nós que recorremos a vó Louvado seja o nosso Senhor Jesus Para sempre seja louvado Neste dia, oh Maria Nós te damos nosso amor Neste dia, oh Maria Nós te damos nosso amor Neste dia, oh Maria Nós te damos nosso amor Neste dia, oh Maria Nós te damos nosso amor Viva Nossa Senhora! Viva! 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 Viva!